Se você gosta de banoffee, morangoffe você vai gostar muito mais. Ele é cremoso, crocante, tem aquele sabor bem azedinho do morango, com esse creme aqui de natas e suspiro, não tem como ficar ruim. Eu sou a Carol, você está no canal Carajander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. E para fazer o creme que a gente vai utilizar aqui depois da nossa base de biscoito, é muito simples. A gente vai fazer aqui um brigadeiro de chocolate branco, então eu tenho aqui creme de leite, leite condensado e chocolate branco. Use um chocolate branco de boa qualidade, estou dizendo que o nobre é o melhor, que é aquele puro. Porque se você utilizar cobertura fracionada, não vai ficar com gosto bom, vai ficar muito gorduroso. Então a gente vai mexer aqui até chegar naquele ponto que a gente gosta, que é um ponto cremoso de recheio. Mas calma que eu também vou te mostrar aqui na temperatura, no termômetro. Claro que você não precisa ter termômetro para fazer recheios, isso é somente aqui para confirmar para vocês qual é a temperatura que eu utilizo. Até porque eu nem uso muito termômetro, mas é só mesmo para mostrar para vocês. Vai levar aqui mais de 8 minutos no fogo. Então eu estou utilizando fogo médio, porque senão vai começar a grudar e vai ficar cheio de casquinhas. E não é isso que você quer. Então depois começa a borbulhar bastante, daqui a pouco vai começar a chegar no ponto. Olha só, já está aqui no ponto de cobertura, mas ainda não é esse o ponto. A gente tem que mexer sem parar, porque senão, como eu falei, gruda nas laterais e começa a soltar bordinhas douradas por todo o seu recheio. E assim ele vai ficando, bem cremoso. Aqui eu vou até mostrar para vocês, está com 90 graus, mas ainda não é o ponto. Esse morangofe é a nossa sobremesa preferida. Eu sei que muita gente é fã da banoffee, mas assim, morangofe ganha disparado, porque, não sei, ele tem um sabor incrível. Mas, conta aqui para a gente qual você gosta mais. E qual também sobremesa você gostaria de ver aqui no canal. Olha só, agora sim, já está começando a ficar no ponto, porque a gente também não quer em ponto de rolar. Então aqui, 86, 84 a temperatura é o que a gente espera, e aí sim. Aí, como o meu deu uma queimadinha, eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Eu passo ele aqui na peneira e vou mostrar para vocês tudo que ficou grudado aqui. Olha ali. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. E aqui eu acabei misturando um pouco com o fuê, e aí eu esqueci de usar a espátula novamente e acabou acontecendo isso. E é claro, né, o fogo muito alto também. Mas, né, enfim, isso aqui salva muito gente. Agora, olha só que consistência maravilhosa que fica. Então vamos deixar ele aqui guardando, vou colocar um plástico aqui limpo em cima dele. A gente vai deixar ele aguardando aqui um pouquinho. Aqui agora, a gente vai fazer a base da nossa torta, que é nada mais, nada menos que bolacha de maizena triturada. Então aqui eu já triturei no processador e levei para o forno por 15 minutos, até ficar crocante. Então eu misturei manteiga e essa bolachinha triturada. Vai estar tudo a descrição aqui, a receita completa para vocês. Depois que esfriou, claro que a gente tem que esperar essa base esfriar, a gente coloca aqui o nosso creme de chocolate branco por cima. Porque se você não deixar esfriar, vai começar a cozinhar aqui morango e tudo mais, e aí não vai ficar legal. Então a gente coloca aqui numa manga de confeitar, mas pode ser com a colher também, mas é que eu queria trazer mais praticidade aqui. Se você colocar com o saco de confeitar, você pode até fazer alguns desenhinhos, se você não gostar de cobertura aqui por cima. Mas para ficar melhor ainda o morangofe, eu vou utilizar aqui creme de leite 36%. A gente está usando da marca Rica em Alimentos, que é aqui do sul de Santa Catarina. É uma delícia. E assim, ganha também com certeza do chantilly, mas é claro, se você não tiver aí na sua cidade nata, nem creme de leite, você pode utilizar o chantilly industrializado, aquele vegetal. Então aqui eu coloquei duas colheres de açúcar, né, para dar uma adoçadinha, pode ser condensado também, e pode ser também outro adoçante que você gostar. E aí já está pronto. Eu coloquei também leite aqui, né, então vai estar tudo na descrição como eu fiz, para ele ficar assim, sabe, levinho, não ficar pesado. Porque a nata, se você bater muito, ela fica pesada, mas a gente tem um truquezinho aqui para deixar ele bem levinho, que é colocar leite. Então agora, gente, com os morangos picados, eu coloquei aqui duas caixinhas de morangos, então lavados, higienizados, sequinhos, e a gente pica eles em cima aqui desse morangofe. Então assim, você coloca o morango ao seu gosto. Pode ser também uva, aquela uva sem semente, sabe, a Thompson, pode ser aquela também. E pode ser a fruta que você quiser. Mas, aqui a gente está falando de morangos, então a gente vai colocar morangos. E olha só que lindeza que já vai ficando. Agora aqui eu vou trazer aqui o nosso creme de leite batido, e olha isso. Esse aqui não estou utilizando nata, tá, porque o creme de leite batido, ele tem 36% de gordura. A nata tem 45%. E vai ficando assim, incrível. Agora, a gente dá umas batidinhas com a colher para dar uma ajustadinha. E por cima, nada mais, nada menos que os suspírios. Eu vou colocar aqui suspírios, esses aqui não fiz, mas a gente costuma fazer. Esse aqui é do mercado mesmo. E acabei decorando com morangos. Então assim, olha que delícia. Vou pegar uma colher para vocês verem essa crocância, essa cremosidade. Aqui junta tudo, fica uma delícia, fica levinho, não fica em nada enjoativo. Conta aqui para a gente o que vocês acharam. Você fizer na sua casa, venha nos contar também, porque fica incrível. E você vai arrasar aí nas sobremesas para a sua família, e para até vender se você quiser. Deus abençoe e até a próxima.